Eu vou pangar aqui, quebra essa... Olha o seu, olha o seu Deixa aqui Dronagem clã, cadê o drone? Boa! Boa! Ó, já tá cavalo, moleque! Podia que seria 2-9, né? Tipo trans-down-high, né? Faz a desliga aí lá Ah, não dá pra ir gênero, quando eu acabei de ser, foi foda Eu não ouvi Eu não ouvi Caralho, moleque Opa! Caralho, meu irmão Caralho, vocês me desconcentram Eita Calma o rapaziada, calma o rapaziada Calma o leão Calma o leão Tô branaramos escada Cidade impressionante Cidade da torre Balinha? Cidade da torre, mano Tô olhando câmera, não precisa olhar câmera Beleza, mano Tô com medo, tô em choque Agora granada, agora eu volto Nossa, custei Caralho Peita, Oni, peita Vou peitar, mas ele meteu o pé Oh! Dropou nada não? Ainda não, ainda não Tá no palco do Palco Não fica muito tempo no mesmo lugar Tá? Quase 25 O que? Ok, ok, ok Tá na minha live aqui já, deu um salve já, não é de novo Caiu, caiu, caiu Curinho pra você, Oni Ah tá, beleza, beleza Não Boa, escada acima, escada acima, Zig Tem um cara no sapão ainda, sapão elétrica e tem um valeão aqui, não sei quem Acho que é o Slash E outro cara, o principal E outro cara, mano, principal É a ribana principal? É a ribana principal Ó, o principal nem desceu ainda, tá? Vai querer avançar em mim, Zig Elevei as apostas Pronto pra detonar Freezer descendo a ribana, tá? Ele tá recuado ainda São 3 vivos deles Isso Ribana avançando, Freezer Linda, Freezer, Freezer Abrindo corredor, abrindo corredor, abrindo corredor Eu dou Freezer Que isso? Não Mano, o que que isso? Bota um jaguezinho aqui pra mim, papai, meu pé Vou ficar aqui, ó Cadê? Mano, eu seguro aqui sozinho, tá no ar Então, Juki Tem dois com Oni E um na liga com Zig Mano, deixa cada costa, cada costa Torre Isso Tá Botei um arame foda-se aqui Mano, eu posso até marcar essa escada pra você, velho Então já é, tem uma granada em mim Tô cravado, tô cravado Mano, não precisa forçar Espera a torre, espera a torre, tá avançada Nossa, ninguém tá reforçando a torre Agora que eu vi, velho Esse cara tá rindo Mano, pegar o pilar ali, vai fazer uma granada e vai dropar o sapão, presta atenção Granada, vai querer dropar a elétrica Eu quero saber se vocês tão olhando a escada Tamo, tamo, tamo Cê olha né Diogo, a escada Azul olha, azul olha O drop do sapão é meu então Azul viu eu pego Piano esse cara tô rindo Beleza Vamos manejar já aqui Matei a escada Vou grudar de escada, cravo no drop do sapão, escada é minha Diogo Cravo no drop do sapão Troquei, troquei, troquei Slash down Tô de boa É isso que eu gosto É isso que eu gosto Ó o sapão comigo, frente Tá Abrindo os dois sapão Frente e freezer Drone de choque vem avançando em você, vem à sua direita, já te vendo, já te viu Peguei, boa Pegou Tem um cruzado aqui, clã Eu tô indo com o Yuri Ó o sapão comigo Tem cruzado aonde, Yuri Aqui ó Eu tô avançado com o Yuri Só olha aqui ó Isso, olha aí que eu olho pra cá Aumentando a porta A segunda não pode avançar né Ele tá tomando as costas Freezer, freezer, freezer Sim, sim Eu tô marcando esse cara principal É nó, quase que eu fiz merda Caraca, não, marca Ele entrou no pré-fala Não dá cara, Diogo Não dá cara que eu tô cravado Se você levantar, não te dá cara Se você levantar, não te dá de cá Isso vai ter eu né, se eu quero Não tem ninguém né Diogo, cara no principal, Diogo Fica no reforço Que que é o dock, o dock, o dock O dock, o dock É papai Eu tô cravado aí no freeze já Ah tá, beleza Perfeita, perfeito Entendeu, nossa A cruzadinha, gostouzinho A defesa tá boa família Tá, vai Perfeita, perfeito Avançou, avançou Dois na principal família Já avançou já, Diogo Já tem na sua direita Onde era lavanderia antigamente A roupa suja Relácio, tô com você Dois na frente família Cruzou, cruzou, perfeito mano 30 segundos e um sonho Vai dropar um sapão elétrico Pra já Escaro a torre comigo Um E é o sapão elétrica também Escaro no palco Vai descer a escara torre Devagarzinho aqui Não No meio da escara torre já É teu lado Ah, escara torre é minha Vai dropar o sapão Bangando Dropa o sapão Dropa o sapão elétrica Libana down Peguei Lindo É isso É isso É isso É isso É isso Eu vou rir pra caralho Já tô rindo já É verdade Que troço Fora lá Opa, entrou a torre 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 Joga o Amar e fica em bar dele Mula Da o rabo Da o rai Ele não vai responder nunca Alô 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 Fala com quem Alô Drone de choque dentro do bomba aqui Uuuu 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 Vai para não morrer aí Pela boca Master Master Opa, as camerazinha tá boa Hum Ó o faro Bora Droneando o arsenal aqui, velho Droneando escada, atirei a cara rápido Cuidado aí, o que ele tem um pixel e o cara te pira Não, deixa ele subir essa escada aí, né? Eu vou abrir o pixel pra você, cara Abre o arsenal baixo Abre o arsenal baixo Cuidado que ele pode cravar, né? É, eu tô ligado Entra no switch também Já tá, não precisa forçar muito não, Jogo Eu tô com você, papai Olha o lagal dança Cá, 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 cá Ó isso Abriu um termiteável, Jogo, na sua direita Termiteável, closet aqui, ó Tentou abrir sim, né? Vai vir energia em mim, quer apostar? Ah, não, não Já coloquei 3p pra ter Se tiver alguém em cima desse cara, avisa aí, mano Fiquei ele Ficou Tava subindo ou ele desceu? Não, não, tava no meio, tá no corredor ainda Zigue, zigue, zigue Corredor ali em down Tá, branca minha então, Oni Pode cruzar a mira junto com o bomb Beleza, tô no bomb O cara me vê, mas eu não vejo ele Valeu, valeu Tem dois palcos, mano A gente tá 30 atualmente, ó 30 ou 20? 30, aham É bastante, machuca bastante Bora lá, bora lá, dominar E pra quebrar, é só granada? É só Não, bang drone, se joga bang drone, qualquer coisa que passe assim Ah, velho Que bom Que bom Que bom Tem que se matar, mano Ô Ash, ele tá na... Tem pixel de tirinho também, cuidado, meu Eu vou precisar que... Ele saiu daqui, não tá aqui, Ash Não tá aqui mais Ele tá no buraco, Diogo Ó o seguinte, Ash Abriu meu drone Porra, a gente tá na tua frente, mano Tá, não, tá, tá Entendi, mas no pixel de tiro Não, não Tá no maior Pegou meu drone Tá, parte de cima da torre, não tem nada Os caras tão avançados Torre baixo, tá Deitado atrás do shield, aqui tem um também Dá pra abrir nele? Se eu quiser cravar a porta, eu consigo abrir nele Não, não dá não Tá cravado atrás do... Procurando... Ah, meu, meu, meu Eu vou ajudar vocês aqui, se entrar a solo vai dar Tem shield na esquerda aqui? Qual que é? Tem, tem Ó, ó, pera a questão Olha o drone lá Olha o drone lá Ah, também eu vou tentar caçar esse cara Pra pegar mais de vez Deve a deficiência aí, Garcia Ah, pare de falar Pode falar com o mesmo Tá aqui, ó Ele tá exatamente no fim, ó Ó, ele já falou Cadê sim? Entra no prefire, pai Ah, tá ali Você mata alguém? Smoke? Smoke? Aí, aí, aí Rasga Jogão, você tem drone? Tem, tem Tem, tem Tem um drone aqui pra esquerda Tem, tem Tem, tem Tem um drone aqui pra esquerda Aham, aham, eu vou botar pra cima A esquerda tem um escudo e lá E é que é atrás de escudo Eu já tô com o drone olhando na rotação em cima E é que é atrás de escudo Ó, você vem plantar aqui, ó Onde que é Freezer? Onde que é Freezer? Onde que é Freezer? Aí, só reto Pera, vou voltar lá do Drops Tô, voltou Boa Você pode plantar de costas nessa porta aqui De costas pra porta da elétrica Essa aqui? Acho que ele passou, pois Aham Ele já passou aqui? Não, não tem como ele ter passado Ah, cala, cala Tá Freezer Tá Freezer, crava Freezer Planta de costas Plantei fechado, papai Relaxa, relaxa Será que foi em mim? Vai passar, Zigueira Boa Só vai ser pior A gente tá com a mais E os cara tão mal na loucura Eles devem dar tudo coadinho no bombe, família Sim Escuta aqui, escuta aqui Tem uma câmera da Valky Na direita total, tá? Vou quebrar, vou quebrar Calma, não entra ainda não Ele é o que? Eu achei que era a câmera da Valky Ó, o cara na escada torre O cara na escada torre É só, ó Escada torre Prepara pra fora Fala aí, Ozzy Não, não quebra, não quebra não Como é que vai quebrar esse trem então? É só flashbang Flashbang Joga um drone Joga um stun da Sofia Qualquer coisa Vou abrir aqui o reforço Achou Calma, não joga ainda não Quebrei Será que pode estar Pode dar um deno aí? Não, acho que não Acho difícil Vou rebarar, tá? Tô fazendo Cuidado que quando abrir você vai estar exposto Pode abrir, pode abrir Tô abrindo Boa jogão Ó, nada no pilar Elétrica aqui Não tem nada também Ó, no bomb No reforço do bomb Já tá que mexe nessa parede aí Eu vara, velho Já vara tudo, vara tudo Abrindo, abrindo Trocando tiro Passou porta, porta da elétrica Matei um granado na escada principal Cheguei o outro Tô treinando ali, tô treinando o último Tô, 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 tô Abre aqui, volta Vai lá, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Entro Pique, pique embaixo da câmera padrão, ó Espotado, não tô de balinha aplicada Meu Deus, eu relei de botão Nossa, 4 Peguei, véi Não precisava ter explotado Não era 15 kills pra vocês aí Era, era, era É no ZZ É no ZZ Vou dronar na torre 3 lá em cima aí Vamos na calma aqui Ó, nada torre 3 Dbals Corredo, corre do urso Corre dou urso Nada torre 1 aqui também Tu aqui, tô aqui Presta atenção, eu vou dronar pro palco Você já... Dá a criança pra mim. Tá na minha cara aí. Deixa eu ver como é que tá. Ó, nada no verde aqui. Olha o meu drone, Diogo. Vem pro palco aqui. Vem pro palco aqui. Olha o meu drone aqui, Diogo. Olha o meu drone aqui, Diogo. Cuidado verde só na direita ali. Pode piribar, Diogo. Tá, o do palco, né? É, o do palco. Seu drone quebrou, tá, Oni? Seu drone quebraram. Do que esperto, não vacila não, véi. Tô abrindo já. Não precisa nem mirar pra cima não, véi. Relaxa. Já abri, já abri. Vou embora, tá? Você tá solo. Tô fazendo o Diogo. Ah, tomou. Relaxa. Como é que tá a sua ultimata aí, guys? Calma, eu tô... Ó, Diogo deixa esse drone, mano. Tem pixel pra C4 aqui, família. Só pra você saber mesmo. Deixa pra baixo, deixa pra baixo. Eu tô olhando no palco e ele embaixo. Tá com alguma coisa no reforço, Sig? No reforço do closet? Tá, mas esse gol. Então vem pro telhado, Oni. Só pro telhado aqui comigo fazer uma granada pro telhado. Vou tentar tirar, vou tentar tirar. Tá, se não tirar, o Oni faz a nege, então. Tirei. Vê se consegue. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei, tirei. Pode termaitar. Termaitando. Tô indo aí pra ajudar você. Vai ajudar pra cá? Tem drone principal? Sei não. Tem, 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 tem. Tô olhando a escala de Senal. Smoker! Ó, exportado. Tava na reta o Smoker aí pra mim. Mano, tem um cara na torre, escala da torre aqui, véi. Fala, ziga. Boa ideia. Mano, eu preciso que alguém jogue pra passarela ainda. Ô, Yuk, não consegue voltar pra lá, mano. Volta, volta. Mas tá, porque senão eu vou ficar sem ângulo aqui pra plantar, véi. Tô indo. Eita, né? Ô, Oni, na tua direita, não tem ninguém aqui, ó. Ô, zigueira, só vem comigo aqui, velho. Oni, fica nessa porta aqui. Yuk, nem precisa, mano. Só fica nessa porta aqui, ó. Nessa porta, tá? 50 segundos. Prontando. Pode fazer um barulhinho se quiser. Smokou. Abriu ligação na esquerda, ziguez. 50. 80. After after, ziguez. After plant. Vambora, vai embora. Nem abriu liga, nem abriu liga. Legal. Relaxa, ziguez. Tem na minha aqui, ziguez. Só aqui embaixo. Vai subir a senão ao bandit. Final, final. Tem na... Tem na... Torre. Isso. Smokou. 3x4. Jagger down. 3x4. Abre em mim, ziguez. Não cheguei nada. Tem problema, não. Relaxa. 3x2. Vai indo, Oni. Vai indo, Oni. Tá full esquerda a seguir. 3x2. Vai, Oni. Vai, Oni. Nossa, não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada. Morri. Ó, pique no suit master, hein. Vai ser pique no suit aqui, cuidado. Tá, o Ash, vem dominar aqui pelo arsenal, velho. Consegue? Sim. Fala aí, então. Vou dramar pra você. Pelo rapel aí mesmo. Já voltou. Olha, eu vou precisar daquela granada tua, hein, provavelmente. Já com drop no arsenal? Vou dramar agora, Diogo. Eu morro, velhão. Ah, Diogo. Tem ninguém em arsenal, velho. Pode entrar, velhão. Pode entrar. Ele tá cravado pra esquerda. A porta pra esquerda, tá? Na sua direita tem um cara. Já vem rapidão aqui, ó. No lobo aqui, ó. No lobo. Normal aqui, ó. Outro bomb. Tá, pode ficar de boa. Fica de boa que o cara vai tá cravada assim. Nada dentro do lobo. Tá? Nada switch, nada clutch. Só... Só ficar zagueiro. Essa janela de cima, hein. Essa janela aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui. Vou fazer a banca e você vai fazer igual. Eu acho que é essa aqui mesmo. Tô ligado, acho que é essa aqui mesmo. Essa só, só que é pra direita, assim, jogar aqui, ó. Ah, beleza. Beleza. Vai pra outra... Isso. Beleza. Vai abrir a janela aí. Faz aquela... É isso. Pode fazer pra ela ali, ó. Lá da torre me varando, velho. Lá da torre. Tá? Quebre aí. Legit, ó. Tá avançando aí na janela, um. Garrou nesse pedrinho de drogas. Vai, né? 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 Lindo. Presta atenção. Preciso que... Vamos abrir maior a passagem aqui. Calma, calma. Cuidado de ficar debaixo também. Tá, vou deixar o drone em rotação, mano. Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Vai, vai, vai lá. Vai, 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 vai. Meu Deus. Não, gente. Quando eu dronei, velho. Vou colocar na passarela. Vou colocar no cara da frente. Último cara da passarela. Lá no... Cinza. Pode plantar de boa, guys. Não precisa entregar não, mano. Ela chamou. Ela chamou demais, né? Calma, mano. Aqui, já é. Vou rir, tá? Eles descobriram. Os caras vão comer a minha ocula agora. Não, pai. Vé, coloca um ali, ó. Peguei um drone. Monta de balinha. Vite. Vim no parte da tação. Já, velho. Baixa a cola ali, é. Baixa a cola ali. Cadê meu escudo? Não. Isso não é o escudo, velho. Não. Calma, calma, calma. Vizinho. Calma. Tô preciso de dock. Eu vou botar, mas vou botar a requada. Sério. Ah, tô descendo. Vou aí, vou aí, vou aí, relaxa. Fala, eu faço da passarela enquanto isso. One, eu botei o escudo, mas ficou bem feio, tá, mano? Tá bem enxerado? É pra mim e pra você, né? É, oi, tá certo. Ficou horrível, né? Mas tá lá, pelo menos. Tá lá, beleza, beleza. Tá lá, tá feio, velho. Tá ótimo, mas tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Dado na passagem. Dado na passagem. Dado na passagem. Tá em cima aqui, na torre. Dois torres, mano. Já é. Entrou a torre, a Yana aqui, ó, no ping. Vai querer dessa escada aí. Principal, principal, a Sofia. Avançadaça aqui, mano. Tá, tá. Prepara. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Não ganha nada. Tá escada acima ainda. Ó, ó. Freezer, freezer, abriu, tá? Aham. Não sei como é que é escala. Freezer é freezer, né? Ah, freezer. Cuidado principal, você tá se expondo aí, Yuki. Se ficar deitado aí, você pode se expor pra principal. Tá, aqui ainda tá cedo. Boa. Me trunaram. As duas granadas, ele já foi. As duas granadas, foi. Peguei, Diogo. Estudando. Estudando a escada principal aqui. Yuki, presta atenção. Vou focar. Vou você. Tivei bala. Rainbow. É... Só atirou. Mano, eu preciso que alguém olhe aqui. Tô olhando o Freezer. Eu olho o Freezer. Eu olho pra você. Eu preciso fazer uma C4 e matar ela. O cara não tinha descido a escada, né? Não, ainda não. Não sei se vai afirmar. Acabou. Drone, vocês irem. Tá atrás do armário. Tá atrás do armário, Yuki. Tá avançado, Yuki. Tá avançado, Yuki. Tá avançado, Yuki. É em cima do armário ou não? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui nesse pinga. Tem dois com ela. Tem um na esquerda dela. Tem um na esquerda. Não matou. Só atira a cara do mercado. Mobe comigo, mobe comigo. Que pau. Você nem apareceu em cima da granada. Avançando. Freezer. 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 Boa. Caralho. Fome de kill. Ataca novamente. E aí, Horta. Balena. Nossa, vale a ficada aqui. Vitória difícil. É o cu. Boa, boa. Boa, caralho. Freezer. 2 vitórias. É verdade. Um dia produtivo. Ele é mal com a do Zig. Fala mesmo. Um dia produtivo. Diogão rei do Freezer. Aham. Ela tava bem, Zé. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.